Se liga nessa pintura super divertida que eu vou ensinar agora, gente. Peguei uma buchinha velha que eu tinha aqui de pia, recortei só uma tirinha e vou usar pra fazer um arco-íris. Também vou usar várias tintas PVA coloridas e vou pintando ali atrás da buchinha, deixando uma camada bem generosa. Pra primeira ideia eu escolhi essas três cores, pink, laranja, amarelo e azul. Aí coloco sobre o papel e vou virando ali, olha que incrível resultado, gente. Fui fazendo um monte de arco-íris e os mais bonitos eu escolhi pra desenhar neles. Fiz algumas orelhinhas, olhinhos, narizinho, focinho e ficou a coisa mais fofa desse mundo. E fiz vários arco-íris de bichinho super kawaii pra decorar o meu cantinho de estudo. Olha que gracinha que ficou, gente. E é muito divertido de fazer e muito fácil. Se você gosta de ideias como essa, comenta bastante aí embaixo pra eu trazer mais pra vocês. Deixe o seu joinha e não esquece de compartilhar o vídeo, claro.